Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui com a nossa série de Pokémon galera Eu entrei no servidor e já me deparo com uma surpresinha galera, olha isso, é um Odd, acho que é assim que se fala né Odisse, 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 raro galera, ou seja, eu acho que ele é um boss né, porque assim ó, eu não consigo capturá-lo, tá certo? Olha só, não consigo capturar, então galera, já logo de começo pra esse vídeo ficar muito bacana, vamos deixar aquele gostei E quando esse vídeo aqui completar 10 mil gosteis, eu venho com mais vídeos de Pokémon pra vocês, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos aqui ó, lançar nosso Air Cut Aqui, hum, deu ruim hein, porque mano, Pokémon planta contra Pokémon fogo, não dá véi, não tem como MTC mano, olha só, já era mano, olha isso E já vamos ver os presentinhos que a gente ganhou aqui ó, ó, ganhou XP pra caramba mano Aí, e Marilene evolui pra 52, hum, tá, tá, né, nada tipo que, desculpa a palavra, mas um monte de presentinho merda né Merda, galera, o servidor tá dando umas travadinhas, mas, opa, tá dando umas quicadinhas Mas, não, 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 não se apegue a isso, porque hoje nós vamos fazer uma surpresa Nós vamos ajudar a nossa querida amiga Marilene, porque é o seguinte galera A gente vai arrumar isso daqui pra ela, porque olha a bagunça que tá, tá vendo? Toda vez que ela vai colher, ela tem que vir subir aqui e colher, tá certo? Vamos dar uma melhorada, vamos deixar isso daqui esteticamente mais bonito pra ela Quando ela sair da casa dela, ela fala, nossa, nossa, que maravilha, né? Então, vamos dar uma arrumadinha, eu vou meio que pesquisar aqui o que eu vou fazer Vou pegar todas as ferramentas e o Manopor já volta daquele já Então galera, vamos lá arrumar ali o jardim de Marilene O que que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai, mano, sentar a machadada em tudo A gente vai arrancar, é tudo, né, Marilene, não se assuste, me perdoe, tá Mas isso é pro bem da sua, não é convivência, da sua estética, né, aqui da sua casa Porque tá tampando a sua visão do outro lado do lago, Marilene Aqui, ó Eu não sei se eu faço 5, 7 de comprimento Vamos ver quanto que dá pra fazer Deixa eu quebrar isso daqui Beleza Aqui, bonitinho Aqui É bom que eu tô farmando madeira nessa brincadeira, né, pra fazer, eita Pra fazer carvão aqui, porque carvão é bom Aqui, quebrei tudo Tá, beleza Deixa eu ver se eu tenho terra Não tenho terra, mas a gente, a gente pega a terra Eu pego a terra daqui, ó Você, você, você Tá querendo Tá querendo Então aqui, ó, 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 pra você Ó, 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 ó Não tem como, mano, não tem como Então Ai Não Não, não Não, não, não Pokémon Mano Não Raichu vem, mano Ah, não, não, não Se liga agora, galera O que que vai acontecer Thunder Shock GG GG Kangaro Aí, ó Já era Mano, ele queria desafiar a gente Mas não deu, mano Eu acho que isso daqui de terra já tá bom Mas pra estética do local Vamos terminar Opa Eita Espera aí Vou pegar aqui E vamos dar essa arrumadinha aqui Pra não ficar feio, né Pronto Agora Vamos, vamos lá Quem é tu? Quem é tu? O que que faz aqui? Não, é o Pokémon normal Pokémon normal Aqui Todo bolado Isso, galera Agora O que que a gente precisa fazer? Eu vou pegar E vou arrancar essa porta daqui Vou arrancar essa porta daqui Bolado E Deixa eu dar uma pensada aqui Galera Eu vou dar uma pensadinha Agora o pó já volta Galera Então o que eu vou fazer aqui? Eu só vou colocar essa cerquinha um pouquinho mais pra cá E a portinha da Marilena A gente põe mais pra cá, tá certo? Pra gente criar um espaço aqui Ó, ó Se liga como que vai ficar top Ó Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Certo, galera Certo Nove de espaço Agora que a gente vem e faz assim, ó Ó Marilena gosta de coisa colorida Então Terá as coisas coloridas Agora, espera aí Agora são quantas cores? Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Então Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete É, eu acho que vai ficar um pouco pequeno, né? Mas a gente dá o jeito A gente dá o jeito Pera aí Aqui Deixa eu ver É, tá uma plantaçãozinha boa Tá uma plantaçãozinha boa Agora a gente vem Vamos tirar tudo isso daqui Porque assim, Malena vai usar mais a amarela e a preta As outras é só por ocasiões especiais Então, vamos fazer a seguinte coisa aqui, galera Vamos fazer a seguinte coisa aqui, ó Aqui 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 Agora aqui 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 Boa Ó, olha só como tá ficando bonito Elegante Agora vem com a amarelinha Olha só, galera As cores do Harry Potter, mano É isso que eu queria, galera Eu acho que ela vai curtir Eu acho que ela vai curtir Eu quero todo mundo flodando a Malena Lá no vídeo dela falando O Spock fez um presente pra você Demorou, galera? Então Olha só o que eu vou fazer aqui Vai ficar muito do bonito É, a gente precisa abaixar mais daqui Esse terreno aqui pra Né? Agora a gente põe aqui, aqui A gente precisa trocar alguns aqui Esse, esse Vamos fazer a troca aqui Né? Pra Vocês sabem A terra tem que plantar tudo Então a gente precisa arrumar esse chãozinho Bolado aqui Então, galera Eu vou arrumar Deixar tudo nos trins Que a gente já retorna Galera, esse Pokémon Que tá me provocando Ele olhou pra mim e falou Você não é capaz Eu mostro pra ele Que eu sou capaz sim E olha isso Marilene é muito forte Marilene detonou o bichinho E olha quanto ela ganhou Então, galera Olha só como que ficou aqui Ficou muito do bonito, mano Ficou muito do bonito Então Já tem tochinha ali O que a gente vai fazer? Vamos selecionar as cores Peraí Eu vou aqui no baldo do Malena Presente do Matso Deixa eu olhar aqui Minérios, aleatórios Não, cadê blocos? Blocos Aqui Eu vou guardar os blocos aqui Que eu tô meio sem espaço Mas Faz parte Peraí Deixa eu ver Se eu consigo guardar Guardar isso aqui Não cabe É É É É Eu vou gastar essa tocha aqui Porque é a vida É a vida Deixa eu ver Onde ficou Ó, galera Não conta pra Malena Que eu coloquei aquela tocha ali Tá? Não conte pra ela Ah, cucudinha Sai daí Deixa eu Ó Ela gosta Ela vai usar mais o amarelo E o preto Certo? Então eu vou fazer a seguinte coisa aqui Ó Amarelo Amarelo Acho que vai dar certinho O preto Tá, o preto Agora eu troco aqui Pego o vermelho O azul O azul O azul O azulzinho Isso Boa Agora Nós vamos trocar o azul E pegar o vermelho Vermelho Já já vai nascer tudo Galera Não se preocupe É Não consigo passar aqui não Pera aí Agora galera Dropar aqui A gente pega o branco E o rosa O branco Perfeito Agora o rosa Agora o rosa Agora falta o verde O que eu vou ter que fazer Vou ter que colocar aqui E subir E quebrar Quebrar Agora o verde Isso galera Agora o que acontece Tá escuro ali A gente precisa pôr uma tocha Então eu vou lá pegar aquela tocha De novo Pode ser essa tocha aqui A tocha que tá perdida aqui A gente põe a tochinha aqui Olha lá Já vai começar a nascer Porque o Aplicon Ele precisa Ele precisa de claridade Pra nascer E cadê a claridade Desse servidor Tá vindo a claridade ali Galera Tá vindo já a claridade Então o Aplicon Vai começar a nascer E tipo Isso daqui vai ficar Muito top Galera Ó Ficou esteticamente bonito Mano Eu acho que Malena vai gostar Eu acho Né Vamos ver aqui Já vai nascer Eu quero achar uma batalha Eu quero achar uma batalha Porque eu quero mostrar pra vocês Ô menininha Tó Conheça a Marilene Iiiii Iiiii Cadê Vai nascer Galera foi o seguinte Então eu vou esperar tudo aqui Ficar mano Daquele jeito E a gente já retorna Ó Agora é mais fácil Pra Malena colher tudo Galera Olha só Tem uma Miltank aqui O que que eu vou fazer Eu vou capturar ela Galera Sim Eu vou capturar ela Porque nós vamos iniciar A saga Da vaca leiteira Galera Então Mano Nós vamos deixar essa Miltank Muito forte Mano É É o que eu pretendo Pelo menos né Isso se ela quiser Entrar na Pokébola Vamos lá Só entra na Pokébola Só entra Só aceita Aceita Não Ela não quer aceitar Galera Ela não Não tá muito afim Ela tá Não Não corri Volta aqui Volta aqui Não 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 Isso não cai Não cai Beg Ó isso Fica olhando pro Marilene Ó Não Olha pra cima Pra ir não Ó Ó Calma Calma Beg Eu tô gastando Pokébola Mano Meu Deus Quanta Pokébola Eu tô gastando Mano Meu Deus Céu Beg Vamos lá Pokébola Mano Eu quero começar A saga da vaquinha Mano Não acredito Oito Pokébolas Mano Mano Não quer entrar Dentro da Pokébola Ô vaca Difícil Você não tá cabendo Dentro da Pokébola Não Entra Ela não quer entrar Dentro da Pokébola Peraí Pokémon É Vamos aqui O Snornex Todinho Vamos lá Todinho Todinho Parte Ó Tá aqui a Amnésia Tá aqui a Amnésia Tá aqui a Amnésia De novo Ela tá defendendo Taca a Amnésia Mais uma vez Mano Mano É sério Vaquinha é difícil Mano Vou tentar Vai Agora ela vai querer Ela vai querer Ela vai aceitar O destino dela Aceita seu destino Não tô acreditando Não acredito Mano Eu vou fazer Essa vaquinha Virar churrasco Mano Vai Vai Mano Eu vou tentar Dar o tapinha O tapinha Vai Snornex O tapinha Ela virou Carne Triste Mas galera Não vamos Descansar Ela virou carne Mano Não vamos descansar Da nossa saga Da vaquinha Nós iremos Conseguir Uma vaca Pra gente fazer A saga da vaquinha Galera Se você quer A saga da vaquinha Aqui no canal Faz o seguinte Deixa aquele gostei Boladão Nesse vídeo E galera Muito obrigado Você ter acompanhado O vídeo até aqui Espero que Marilene Goste do seu presente Vamos nos dirigir Lá pro presente Dela Aqui O presente estético Dropa a carne Da vaquinha Triste Aqui Vamos subir Olha lá Como ficou mais bonito Ficou muito mais bonito Tá certo Olha o metapode ali Bem que poderia ser Um metapode Shine Né Mano Eu não sei porque Quando a gente Começa a voar É muito largado Marilene Você quase me matou Aqui Metapode Você poderia ser Shine Né Mas beleza Eu aceito Eu aceito isso Tá Galera Um dia Eu vou ter Um Pokémon Shine Mano Ó Só deixa eu dar uma Voltinha na minha casa Porque já pensou Ter um Pokémon Shine Atrás da minha casa E eu não tô vendo Eu sei que eu vou Ficar muito triste Mano Eu tô de Magikarp Que tá aqui Mano Tem três Magikarp Mano Como assim Quatro Mano O que que tá acontecendo aqui Deixa eu pegar aqui Tô pegando todos os ovos Né Porque É Eu não sei o que vai acontecer Aqui Mano Eu só vou dar uma olhadinha Galera Porque eu tenho esperança Que vai ter um Pokémon Shine Não Não vai ter Pokémon Shine Uh Just Beaver Vou tentar pegar o Just Beaver O que que é isso aqui O que que é isso aqui É Shine Não Você vai querer vir Não Caraca Mano Agora vem Agora Se vier ver Se não vier Faz parte Vamos ver Então Falou